Como é que é YouTube? Aqui é o Heartbreaker novamente e trago-vos a parte 8 dos meus episódios de vamos jogar Pokémon Light Platinum. Tal como vos disse, aumentei os meus Pokémon, Pikachu está em 31, já tenho um Blaziken, Typhlusion e o Blastoise. Estão em 36 porque eu evoluí tudo a mesma altura e vim para a frente um bocadinho, mas não muito, não avancei muito, na verdade não avancei nada. Só cheguei aqui, estava o Red e o Ash a falar, e como sabem a cidade estava toda a arder, e ao falar o Red mandou um Gyarados para fora, por acaso é o Gyarados que ele estava usando aqui, ele usou Rain Dance e parou as chamas, foi fixe, e o Ash entretanto deu-me um uniforme, um uniforme da Team Steam, e é isso mesmo que nós vamos ter que fazer agora. A gente coloca isto, e curiosamente, isto funciona como a bicicleta. Por isso, uma pessoa vai tic 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 tic, mas agora vamos a falar aqui. Curiosamente isto aqui dá para andar muito rápido, é fixe. Vamos. Protegue-me na Terra, ok. Então não posso ir para aqui ainda. Vamos ir para aqui. Ok, neste momento o que eu tenho que fazer aqui? Não posso fazer mais nada. Ok, estou naquela de não faço a mínima ideia do que tenho que fazer. A sério. Ahn... Bem, peço desculpa, tive que fazer uma pequena pausa. Mas agora já está tudo bem. E já posso entrar para dentro. Ahn... sim, e vamos continuar. Temos aqui os treinadores. E vamos fazer aqui uma pequena paragem antes de chegar. Ponto de siena. Nada do outro mundo. Nada do que Pikachu não está me conta. Pronto, menos um ponto de siena. Sundial. O que? Ahn... Second... Ahn... Não sei quem é, sei qual é este ataque e não gosto dele. Ok, este andou. Já posso passar para o próximo. Ops. Não era suposto aumentar a velocidade. Nem a força do hábito. Golbat. Forte do carro. Ok. Fecha a boca. Electricidade na cara. Electricidade estática. Outro sundial. Não, esta vez então. Blastoise. O Blastoise vai tomar conta aqui disto. Uma Warrar Organic está amados. Precisa de muito. Obteve este sundial. Especialmente com a Pikachu. Eu queria aumentá-lo ainda mais. Vamos lá. Amentou ligeiramente. Nada mais. Não percebo, a sério, não estou a perceber isto. Quer dizer, se eu tenho um uniforme, porquê que eu não entro com o uniforme e passo à frente destes gás todos? E se era assim tão fácil, porquê que eu não combati com os gás que estavam fora da estação? Para depois então poder entrar? É aquelas coisas que uma pessoa não percebe. Mas vá, o que é que se pode fazer? Faz parte do jogo. Consoante a lógica, não é lá muito, muita lógica. Torment. Não me estás a atormentar nada, de facto. Batada na boca. Oi, pera, não! Não, não, então estamos a fazer isto. Filho da puta! Ah, cacete. Ah, não posso usar. Ai, espero que o Slam não falhe. Não falhe. Que juízes? Eu não tenho falhado o Slam. Costumava falhar poderes. Por acaso estou tendo a sorte de não falhar. Tempo de pena não poder correr aqui dentro. Eu falo contigo, é mais fácil. Team Steam. Ah, Team Steam, por acaso é meu nome. Pikachu, vá. O Thunderbolt na cara. Já acaba desse balão. Esse balão que rouba crianças. Vamos ver se consigo aumentar. Ai, outro Sundial. Fogo. Estou forte Sundial. Estou forte. Estou forte. Ok. Esta já é a imagem de marca deles, sei lá. Costumo dizer que todas as equipas têm o seu... ... o seu Style, como se diz. Estou a ver que é fantasma e... ... o Ground. Acho que é Ground. Sim. Até já assim. Pai, isto está me parecendo um pouco de sadia. Ai, tanta gente! Pros vídeos uma pessoa vai passar muito tempo aqui. Já quanto tempo? Ah, acabamos de começar. Tá bom. Porque acho que vai demorar muito tempo até conseguir-me ver livre destes gajos todos. Pikachu! Pisa, deu para aumentar. Agora o Sundial, certo? Eu até já devido. Vlazi Care, vamos tratar aqui disto. Dá aí o Double Kick na cara dele. É bastante, andou. Uish, a Caneco! Vou tentar um monte deles! Shellers! Estes gajos são tão random! Ah, mas a equipa costuma ter assim, aquele tipo de Pokémon fixos. E estes aqui tem um monte de Pokémon ali à escolha. Aí misturados. Ok, Blastoise vai tratar disto. Qual tem o White? Vai pôr a coisa mais rápida. Não sei muito lento, que não tenho paraixar voltar à espera tanto tempo. Ah, ok. Blastoise tem um Lucky Egg, por isso que está aumentando nível tão rápido. Que eu dou-lhe o Lucky Egg e ele. O que é que será que tem aqui? Ah, vai parecer... Ah, né? Ficou! Ahm, vamos lá. Ahm, vc! Ahm que nem bem! Hehehe! Ahm, vc! Isto foi... Pfff… Opa! Tem a voz do MUTO! Isto não faz mal. Isto foi das melhores coisas que eu encontrei neste jogo até agora. Só o facto de poder ter o Zorwag daqui para a frente. Isto vai ser tão bom. Está em nível 5. Vamos dar aqui o XP Share para começar a dar experiência a ele. Ah, afinal ninguém tinha um Lucky Egg. Isto é estranho. Give? Onde é que está o XP Share? Será que o XP Share está lá fora? Eu acho que posso sair e voltar a entrar. Acho que nada me impede isso. Acho que posso sair à vontade e voltar a entrar quando quiser. Acho que sim. Vou buscar aqui o XP Share para começar a dar nele. Para aumentá-lo. Eu vou passar um grande, grande, grande pocadá de aumentá-lo. XP Share, XP Share. Exato. Está aqui o XP Share. Está no Milotic. Está na minha Milotic. E agora vai para a minha Zorwag. Que é a Femia. Eu realmente não me importo. De facto. Vamos trocar. Vou começar a usar a minha Milotic. Assim que conseguir ter Surf. Que é para eu poder treiná-la mais fácil. Entretanto, quando a Zorwag está muito fraca. Eu vou dar aqui o XP Share. Aproveito que estou aqui e curo os meus Pokémons. E agora que está tudo feito. Posso me ir embora. Vamos embora. Ah, tenho que meter o uniforme outra vez. E vou meter o uniforme mesmo à frente deles. E agora... Bora para dentro. Vou fazer aqui uma estratégia. Eu não sei se vai resultar. Nem se resulta. Mas olha, vamos experimentar. Vou dar o Lucky Egg ao Pikachu. E segundo a minha... Segundo a que eu penso que vai fazer. Se eu ganhar mais experiência com o Pikachu. Logo o XP Share vai ser maior. Logo a minha Zorwag vai ganhar mais pontos. Assim como o Pikachu. Isto supostamente na teoria. Eu não sei se isto resulta na... Na prática. Vamos experimentar. Grimer. Pikachu. Go. Está na bola. Acho que é bastante para tutar. Está em 32. Está com 11 níveis de diferença. Acho que é bastante. Não é? Minimis. Minimis. Minimis foi bastante para falhar. Não. Fiz. Que é como ele tinha Antibiot. Na verdade aquilo que eu temo mais aqui. É mesmo para Hex. Que eu não tenho nada para para Hex. Mas é. Como ganhou muita coisa. Muita força. Aumentou aqui de nível ao que foi feio. Ball Toy. Seu Ball Toy. Vou ter que tocar. Piquetes não é bom para ele. Vai ser Blastoise. De qualquer maneira vai ganhar experiências por isso. Eu não vou. Botei aqui a impressão minha. Que está mais gordo. Cabeça maior. E tenho os braços mais pequenos. É. Não interessa. Sundial. Rick Sundial. Todos têm um Sundial. É impressinho. Ok. Water Gun. Water Gun na queda. Zor 1. Level 9. Headbut. Estou falando para deixar ficar. Porque aqui neste jogo eu não posso ter Dark Pulse. Por isso esta palavra é muito séria. Não fazes nada? Ok. Vou fazer aqui um save no instante porque eu não sei o que é que vai acontecer aqui. Provavelmente vou ter que lutar contra alguém forte. E apesar de eu ter quase a certeza absoluta que vou ganhar. Porque os meus Pokémon estão bastante avançados para o nível. Eu não quero arriscar Pokébolas. Eu espero sinceramente que não seja para me dar alguma coisa que eu depois não possa aceitar. Mas vamos ficar a ver. Mas vamos ficar a ver. Mas vamos ficar a ver. Eu vou destruir myself. O que? O que? Deve estar contra mim? Ah tu faz aquela tal. Tá certo. O que? Que? O que? Provavelmente isto deve dar cabo dele. Eu tenho uma grande quantidade de experiências. O Zorba também vai ganhar um bom bocado. Driflame. Posso me dar a luz e deixar o som do Elatron ou do Valtor? Deve ter engolido um Valtor voicing. Erugling. Eeeh pxninho 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 pxninho. Eeeh pxninho pxninho pxninho. Choque na cara. Hypno... o que? Hypnosis! No Pikachu? Não, o Pikachu não precisa dormir ainda. Find it. Ei, é Pikachu. Não é por nada mas... Está na hora de acordar! Oh, por amor de... Acorda beeeeeleza! Opa, a fogo é sério! Eu vou ser obrigado a usar isto. Não, não vou usar. Eu vou trocar simplesmente. Eu não quero estar gastando. Vou usar o Type of Illusion. Mesmo que é o único que eu ainda não usei depois de ter sido evoluído. Mas é preciso me atacar, só focar o Park. Mas é preciso me atacar com ela. Flame wheel. A Flame wheel bastante. I am the Puff... Fecha o Chocapica! Neste caso fecha o ChocaRoo! E, aqui em cima, vai ficar antes de um T-Log! Claro eu não me acabe. Terra e Marina. Olá amigo! Esmeralda, Esmeralda. Os Orbs. Os Orbs, supostamente os Orbs servem para quê? Servem para o Kyoglu Groundon. Tem 3 Pokémon aqui. Tem pouca-bolas, mas não tem nada. Ei, agora se apareceu! Ok, pelos vistos. Demos cabo deles. Pelos vistos, o Team Steam foi derrotado mais uma vez. E a cidade voltou toda ao normal. Vamos ver quanto tempo é que eu tenho. Ah, está dentro do tempo. Agora, enquanto ainda temos tempo, vamos explorar um bocadinho a cidade, estas zonas. Vamos explorar aqui um bocado isto tudo. Pode ser que alguém me dê alguma coisa interessante. Visto que a Zora não me foi dada. O Gras, muito forte. Nem por isso. O Gras, de facto, é bem fraco. A porta está aberta, já. Vamos ver se me das alguma coisa. Não me das nada. 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 Ah, um ovo de Eevee. Ok, minha Zorwa. Impress. Impress não é lá a grande coisa. Dá defensivas, mas assim como assim. Ela vai ser um ataque especial. Vai ser uma coisa feia. Ah, depois vou ter que dar outro tipo de ataques e tal. Ok, vamos curar. Está o Ashi Red já à frente do ginásio. Não vou lá ainda. Primeiro dar uma exploradela aqui. Na cidade. Ver se há alguma coisa para mim. Vou dar um ovo de Eevee. Vamos experimentar a falar com ela outra vez. Pode ser que ele me dê uma mão. Ok, afinal não dá. Ah, não faz mal. Também já era pedir um bocadinho. Ei, Grass Types. Passa, Grass Types. O Vlasicame vai ir para a frente. Door is locked. Criançinha não está aqui. Isto não é aquela gaja que tenho... Ok. Lucky Punch. Mas o Lucky Punch não funciona. Chances. Não faz mal isso. O que é isso? Qual é o tamanho daquele chanzo? No doce é crítico. Trata, possui uma cobre de abraço. O que é essa nova? Não faz mal o que é esse prazer. O que é isso? O que é isso? O que é que vai ter chance? Tem um grande calor. O que é que temos aqui? Temos o Psyduck. 20! Opa! Aqui já está bom. Aqui está saída para treinar, mas eu não quero Psyduck. Quero ver se aqui é outra coisa de jeito. Só há Psyduck, sério? Psyduck. Ah, sequer tive sorte de apanhar um nível alto, sei lá. Ah, Pokebola. Vamos lá ver o que é que essa Pokebola é. Weasel. Ok, isto foi uma coisa boa. Uma coisa boa de saber o que tem aqui. Eu gosto do Weasel, mas nem que o Cass não o vou usar. Porque eu já tenho vários Pokémon de água bons o bastante. Já tenho o Blastoise. E o Blastoise é bom o bastante. Não preciso de mais nada. Mas posso caçá-lo só mesmo para caçar. Assim como aqui o Poliwog. Tens um pixel fora da barriga. Vamos falar aqui que esta pessoa está sentada. Leftovers. Opa! Leftovers é muito nice. O que é que eu penso? Olha, eu acho que é espetacular. Vou dar o Leftovers aqui a Blastoise. Vamos aqui. Vamos fazer umas comprinhas antes de terminar o episódio. Vou comprar aqui. 10 destas. Comprar. 6 Fugils. Comprar aqui. 2 Vapels. E só porque posso. Mais outro Fugil. Que dá-se um jeito. E bem. Agora que eu explorei tudo. Sim. Há tudo explorado. E bem. Vou dar por terminado este episódio. Mas vou só meter. E sim. Vai ser isto. No próximo episódio. Provavelmente já vêm com o Zorwa. Talvez. Já vou evoluir o meu. Vou evoluir o meu Zorwa. Provavelmente já vou ter o Zorwa aqui nessa altura. Eu não sei bem em que nível ele evolui. Mas. Mas sim. Vai ser nessa altura que eu... Talvez já o tenho nessa altura. Não sei. Mas depois logo se vê. Não vou passar mais para a frente. Vou agora aprender a treiná-los. Trenar um pouco mais o Pikachu. E aqui o Zorwa. E é precisamente com o Zorwa que os deixe. E no próximo episódio vamos combater o líder de ginásio. E quem mais aparecer. E depois continuar um bocadinho mais. E por favor façam subscribe. Podem passar a palavra. Alguma coisa. Ajudava-me imenso. E eu agradecia. Espero que tenham gostado. E fiquem bem. Peace.